E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho pra saber todos os vídeos e todas as notificações Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Então é o seguinte né, bora lá reagir as batalhas, sei que vocês gostam aqui, todo dia que eu faço a reação, então bora lá reagir Bora, 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 deixa eu só arrumar aqui, peraí, opa, calma, então bora Uau 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 Fatality do Prado, mano Da hora, da hora, da hora Você tem o front, tem presença Mas o meu tio tem história E o derrubado é o norte Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora, marra e cara de mal Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Você é cara da zona leste E os bat-mat Darada, darada Agora, Guri vs Johnny 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu Mano, isso você não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje você acaba parando no meu, cara Guri começando bem, rapaziada Da hora, da hora Vem Ó, bora Ó, bora, bora, bora Eu vou me levar no bolso Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar Minha gima, minhas inteligências Meu dente e meu vestido O Johnny mandou muito nessa, mano Não adianta reclamar não Arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado Já mais Vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali É só desafiar Por isso agora, meu mano Isso não me convém Manda o polém Quis gargurar no meu bolso A sua postura É uma pena que você não tem Já me amassou, mano Agora eu entendi, mano Rimas em 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo, meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa Olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado Na tua garganta Massou, mano Guri inspirado, hein Maneiro, maneiro Eu também não sou suposto, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pidando E te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano Que o nome de sua freestyle Eu não tenho um rimado de suporte Eu tenho o título Com post-line Viro que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é isso inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá vendando na minha frente Guri amassou, mano Cê sabe, eu sou da tropa do Leléu Mante criança, eu tô apoiando Mais do que o Samuel Mais do que o Samuel Mas eu tô... Se calabra nesse final O peso não desequilibra aqui nesse final Ronaldo Gordo Foi peito a campeão multimal Big Michael Gordo Trouxe o seu primeiro nacional Boa 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 O batalha é cirrada, hein Big Mike e Black Panther 3, 2, 1 Rima Mano, essa batalha foi histórica Também, mano De verdade Boa 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 em base em 3, 2, 1 Pimenta no cu dos outros, papo de pederastia Esse cara negrela e fala que é cria Te espanquei na minha quebrada quando você foi em codia A pimenta no seu cu tá ardendo todo dia Boa! Isso é louco, mano Trocação de rima assim, sério ali, hein 3, 2, 1 Mas eu já volto, nesse beat você vai perder Me bateu em codia, mas hoje vai se fuder Já perdeu na aldeia, olha o pretexto Ou seja, pimenta no cu dos outros é refresco Boa! Bora! Em cada frase, em cada passe eu coloco minha alma Meu time, acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, pra mim você vai fingar na frustração Meu filho não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar, e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo Boa! Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Ai caralho, ai caralho 3, 2, 1, rima Mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que você mandou na minha frente Deu desgosto Você usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o Mano Undercraude Matando o Mano Undercraude Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se você quer ganhar repetindo assunto A culpa não é minha A ecusão que rima feia No que o São Paulo tem de libeca Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Essa foi boa, essa do Apolo foi da hora Vai ganhar a aldeia Apolo vai se fuder Como você vai ganhar se eu não vou carregar você De novo, de novo, de novo Mano, batalha muito disputada Muito difícil saber quem ganhou, mano Rimas em 3, 2, 1 Rima Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Você não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu Na minha ceia Isso é louco Olha essa rima do Apolo Essa aí Foi insana, rapaziada Papo reto mesmo Papo reto mesmo Isso é louco Bora falar sobre as batalhas Ó, a primeira batalha foi Prado vs Barreto Mano, a batalha é muito disputada Cara Prado vs Barreto Na minha opinião Deu Prado Prado amassou o Barreto A segunda batalha Guri vs Johnny Complicado Cara Complicado, viu Guri vs Johnny Deixa nos comentários Quem você acha que ganhou Guri ou Johnny, rapaziada A terceira batalha Foi Black Panther Black Panther Black Panther Black Panther vs Big Mike Pra mim deu Black Panther Black Panther ganhou do Big Mike E a última JP vs Apollo Pra mim deu Apollo Rapaziada Deixa nos comentários Quem você acha que ganhou Essa é a minha opinião Tamo junto É nóis Tivemos o HD aqui Tivemos o HD aqui